Oi gente, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente tem que virar essa garrafa, ela tem que cair em pé, enquanto ela tem que cair em pé, quem virou vai comendo, até a outra acertar e apertar a outra, tá? É verdade. Vamos lá. Mas que medo, deixa pra mim, né? Solta, vai, pode não. Eu vou me dar a fata. Quando? Eu vou me dar a fata. Eu vou te dar a fata. É então isso! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não conseguem tomar isso! É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Soca! Ah, vou me dar! Calma! Deixa eu parar de mirar! Deixa eu parar de mirar! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.